Carlos Sainz e a Toyota continuam a testar em Portugal. Depois do trabalho efetuado em FAF, a equipa mudou-se para o centro do país. A exemplo do que já tinha acontecido com outras marcas, a Toyota escolheu a zona de Arganil para prosseguir os testes que sempre antecedem o Rally de Portugal vindo do Porto. Depois da derrota sofrida em Monte Carlo, com os lances a revelarem-se mais competitivos do que os Toyota em pisos de asfalto, a grande expectativa de toda a equipa recai